...de 13 anos que morreu atropelado em Três Corações e está pedindo justiça. Eu falei que eu ia mandar a equipe lá e a equipe compareceu lá em Três Corações. Põe no ar. O apelo é do Peterson, pai do Pedro de 15 anos, que morreu atropelado enquanto ia jogar bola com os amigos. Teve que aconteceu com meu filho, então eu tô aqui pra pais, mães não tá chorando mais pra frente que aconteça o mesmo com meus filhos. O vídeo não mostra com detalhes o atropelamento, mas no fundo da imagem dá pra ver crianças brincando no meio da rua. Quando um carro passa, com um farol alto pelo local, Pedro Henrique Francisco, de 15 anos, brincava bem aqui, na Avenida Maria Rita Scalione, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele chutou uma bola, a bola veio parar aqui no meio da rua. De acordo com testemunhas, ele acabou escorregando. Um motorista que passava pelo local não parou e acabou atropelando o adolescente. Um colega dele, que estava junto, deu os primeiros socorros, carregou o amigo nos braços e deixou ele na esquina, até que os bombeiros e a polícia militar chegassem. Aí eu tava ali atrás, aí eu fui lá ajudar ele, vi que ele tava conseguindo levantar, peguei no colo e coloquei ele ali, ó. Olha que tá a marca de sangue ali, ó. Peterson conta que estava em casa, quando recebeu a notícia do atropelamento do filho. Quando eu fui pro hospital, eu cheguei no hospital, o bombeiro estava lá, eu perguntei pro bombeiro, como que tava o estado dele. O bombeiro perguntou quem que eu era, me dignifiquei que era o pai dele. O bombeiro infelizmente falou, ó, o fato de seu filho é grave. Deveu ele pro CTI e no dia seguinte ele vem a óbito. Segundo a família, o motorista teria fugido, sem prestar socorro. O condutor bateu nele, correu, não prestou socorro nenhum, achando que era um cachorro. Nem que seja um cachorro, a gente tem que parar e prestar socorro, certo? E esse sujeito, não, foi embora. Não identificou, nem nada, não procura a família, nem nada. Então, tá todos nós, queremos justiça sobre isso. O João Roberto trabalha bem próximo do local do atropelamento. E conta que esse não é o primeiro acidente que acontece no local. Já teve outros, né? Só que o que veio acontecer agora foi um fatal. A família e vizinhos acreditam que a falta de iluminação e sinalização no chão possam ter contribuído para o atropelamento. O bairro nosso aí acontece buraco, as coisas, os carros começam a desviar de buraco, jogando em cima de pedestres. Nós entramos em contato com a prefeitura e fomos informados que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana está em contato com a família e com os moradores do bairro. Será realizada uma reunião para ouvir as reivindicações dos moradores, para que seja reforçada a sinalização e sejam viabilizadas medidas que possam evitar novos acidentes no local. A prefeitura também ressaltou a importância da direção defensiva. Ainda em nota, informaram que estão prestando solidariedade à família da vítima e esperam que o condutor seja identificado e responsabilizado. Eu sou justiça! Eu sou justiça! Familiares e amigos chegaram a fazer uma manifestação pedindo por justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Agora, o que restam são apenas as lembranças do filho. Pedro, ele é, como dizem os vizinhos, né? É o famoso, meu apelido Fon, né? Ele é o famoso Fonzinho, Alegre. Aonde que ele entra, ele sabe sair. Ele era um cara brincalhão, sorridente, né? Que você só vê no rosto dele, só sorriso. É assim que eu descrevo dele. Agora, a saudade fica aí esse pai, essa família arrebentada.